Bom dia gaúchos e gaúchas de todas as querências, estamos iniciando mais um programa de TV Sangue de Gaúcho. Hoje um programa diferente, vamos estar mostrando a primeira etapa da Interregional do Enarte de 2024 que aconteceu aqui em Erechim, no ginásio municipal da nossa querida cidade de Erechim. Quero agradecer a 19ª Região Tradicionalista, a todos os participantes por lotarem e fazerem esta festa, uma festa muito bonita. Vamos ter aí as danças tradicionais da Força A e claro que também alguma coisa de música, porque ao fundo sempre a gente tem isso. Parabenizar todos os organizadores em nome da Coordenadoria 19ª Região Tradicionalista, todos os componentes do Poder Executivo e Legislativo de Erechim, Prefeitura Municipal, que eu sei que deu um apoio especial para fazermos essa baita festa. A todos, a todos que se envolveram com essa festividade, o nosso carinho especial. O programa hoje vai estar aí bonito para você, com muita dança, muitas atividades, porque merece mostrar esse momento histórico para a nossa cidade. Se inscreva no canal TV Sangreão no YouTube e acompanhe também o nosso projeto cultural Coração Missioneiro, que já está com duas edições, com duas etapas de três, e você vai assistir um bonito, um belo histórico sobre as missões do nosso estado do Rio do Sul. Eu vou tomar um mate velho bem topetudo e você assiste este baita programa. Vamos lá! O que é que eu peço carinho? O que é que eu peço carinho? Se és a flor amarela, quiser a eu quem me dera um dia ser teu espinho... Recém do o sul, a fazenda voar aos gols... Mal sabe ela, coitada, que no fundo da tamborna sobrou um mate pra mim. E em cada gole que sorvo, é um proverso que nasce. E vou machucando essas rimas... Esses que tiram quarenta sem soltar uma cortada. Nos áureos tempos da lã, foram tesoura famada, índio desses que a comparsa respeitava ao fim do dia. Braço firme e mão macia pra o fim do choro, lasco. As comparsa se extinguíram, extinguiu-se sua função. Não havia mais levantos nas distâncias de fronteira. As tesouras silenciaram, o mar terno e triunfante... No ofício de quem derra, pra lutar as malvas. Olhar triste o meu gato, morrendo o rio. A baba dos cansados, afogando a volta. A manhã de quem derra, nunca pôndo em mato. E o gato de quem cerca, rebondeando a tropa. A nada... Obrigado. O outro deixado de trás. Uma hipoteca de si. O patrão perdeu o rio. O meu cavalo arrepiado, sob este teto de zinco, que deixa escavar loteiras. O sombra que a lombarina, ouvida o sombro das frestas, espalama no gatilão. Na roda dos cansados, afogando a loja, se vamos pro chão. Meu banco, caro grande cheia, um palco para a vonta, para vamos pro chão. Meu banco, caro grande cheia, o palco para a gusta, para vamos pro chão. O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Parabéns, prefeitura municipal Poder legislativo Que deu apoio Para trazer jovens Para trazer famílias Para trazer um evento Que além de muita cultura De muita arte Também veio fazer De certa forma Conhecer a cidade Fazer um pouco de turismo Na nossa querida Erix Vamos para mais atividades Eu volto daqui a pouquinho Música Para acrescentar o silêncio Para cidade CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E Kemina da mina Caralhar E Kemina da tristeza ! A CIDADE NO BRASIL É de boa Bloodssaminoga Que chega a todo monto Caseras Mas Blogra Com molexão Pessoa Vald A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É vindo da parede aqui, é vindo da tristeza, pois tudo passou Ilumina minha noite quando sai, no caminho desse fogo, na palha de arrai Que a voz é do meu poder, que eu não cujo os seus sinais É a princesa, não pode se guardar, nos ombro, não tem de tudo mais É a princesa, não pode se guardar, nos ombro, não tem de tudo mais É a princesa, não pode se guardar, nos ombro, não tem de tudo mais É a princesa, não pode se guardar, nos ombro, não tem de tudo mais É a princesa, não pode se guardar, nos ombro, não tem de tudo mais E na noite, o salvo, o amigo desse povo é a minha mãe É o nosso maior que eu procuro, você serás É o que está no mundo, o que se vai E se for no mundo, em tudo o mais Mas a ver, em meus ovelhas No meio de qualquer rei, em todo aqui, meus sonhos e da Tá brilhando a meia sem te apagar Me dão de uma canteira Que é pra você, que é pra você Me dão de uma beira seca pra te ferirar Desalume a meia seca pra te ferirar Já tá brilhando a meia seca pra te ferirar Tudo de um pouco Toda a lua, toda a banca, onde o seu descervado Chegando o senso, alguém descervado Eu sei que o sol não tem mais uma praça Eu sei que o fim de lourar E a minha vida não tá pra medo E o dia surgiu a porra Eu não me lembro de um beijo Eu sei que o sol não tem mais um aceito A brilha sempre tem um carinho E o espinho vai ser Eu sei que o sol não tem mais um beijo Pois o dano tem mais um aceito Ao desejo da presença E o seu dano tem mais um aceito Toda a lua enche o sol Ao poder deixar de estar Esse fogo não é o mais grande E o seu dano tem mais um aceito E o poder emocionado Pela querer ser sua Todo dia, toda noite E o seu sol não tem mais uma praça E o seu dano tem mais um aceito Transcrição e Legendas Pedro Negri Toda luz, sempre o sol, o poder se avistará Nesse ponto, o poder está aqui, mas o mundo sempre ajuda Que o poder está aqui, que é daqueles ser sua A plantinha é o meu fim, o seu saldo é seu lugar O seu saldo, o seu saldo é seu lugar O Ben show, o profundo é seu lugar No recorre diante a guerra, do seu Brasil de paz Mas lutei com esta terra, e com minhas imperaça Doăn BM o produto é seu lugar O marco de sempre no da liceia O tempo ao teu falopio Ainda me contigo o santo E tenho a voz do nada Porque se bem-vindo o pobre Vem dar a voz Eu sei que nem a boneca Só que é santo E não me contigo o meu 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 Como se morreram E não me contigo o meu Vem sem ser o meu Vem virada da minha Porque eu não olhou os olhos Eu não quero que eu me entregar 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 Amor de Deus A CIDADE NO BRASIL 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 Com suas amplas instalações em Erechim, Rio Grande do Sul. Raça Campeira, a encilha completa para o seu cavalo. A pilxa para peões e prendas desde o recém-nascido ao xiru. Fábrica própria de botas, botinas e chinelos campeiros. Belíssimos tapetes em couro, artigos para presente, creme e graxo. Garantia de vida longa para artigos em couro. Raça Campeira, qualidade e tradição. Vem pra cá, tê!